E ele é uma pessoa muito interessante, muito inteligente, né? Um homem de uma generosidade difícil, muito difícil, principalmente esse jeito de metier. Ele tinha um espírito jovial, ele tinha um brilho no olhar, né? Quando se falava de arte, se falava de patrimônio, de história de Taubaté, né? Tinha um relacionamento muito bom com intelectuais. Era um nome conhecido em São Paulo, muito respeitado. O Paulo colaborou em jornais, em revistas. Eu comecei a desenhar lendo uma revista chamada Paulistânia, em que ele, Paulo Francisco, escrevia e desenhava. Ele seguiu essa linha de desenho, Bico de Pena, que é uma coisa que ele adorava. Trabalhava Bico de Pena, branquinho, né? Sobre o papel branco. Ele era um artista, ele era um desenhista por excelência. Se dedicou muito ao movimento cultural aqui da cidade e colaborou com a prefeitura, junto com o que vocês conhecem, que é o nosso museu histórico. Ele tinha muito cuidado com os prédios históricos e era uma referência em termos de preservação do patrimônio aqui na região. Ele representa a história de Taubaté, o resgate da história de Taubaté. Deixou acervo fotográfico valiosíssimo, um acervo de desenhos dele muito variado, muito rico, né? Eu digo que ele foi um grande inspirador da preservação da memória, não só no Vale do Paraíba, como a memória paulistana também. O Centenário do Paulo lembra o Paulo e lembra todo esse pessoal que trabalhou, para que hoje tenha um movimento em favor das coisas, das antiguidades aqui de Taubaté. Música 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 Música